Nunca faria nada pra acabar com a vida do Sr. Tennyson. Sou um fã dele. Já chega, Kevin. Coloque ele no chão e deixe ele falar. Pirralho. Que isso? Não vai me dizer que vai chorar agora. Deixa de ser mal, Kevin. Eu tô falando sério. É o meu jeitinho.